Rádio do Leão Opinião, notícia, diversão Bom humor, entretenimento Uma revista no rádio Programa Gilberto Barros Boa noite Brasil Segunda-feira Um segundão de carnaval E nós aqui Como é que vocês estão passando de carnaval? Hein? Tudo esquisito, né? Pois é Prefeito de Araraquara Mandou lockdown geral Porque é carnaval Governador Logo é carnaval Vocês perderam o juízo Vocês apelam para a ciência Quando lhes convém E a ciência Mostrou, na verdade O laboratório Feito em Nova York Aqui em São Paulo São Paulo está Galopante O número diário De pessoas infectadas a mais Galopante Galopante Parem Parem Parem, por favor Vamos parar com essa Guerra de braço Com essa luta de braço Vamos parar Não há necessidade disso Israel está anunciando Senhoras e senhores O spray Contra a covid Ficou o dia inteiro Hoje Emissoras noticiosas Falando sobre isso aí E condenando o uso Da profilaxia O que é outra Enorme besteira Enorme besteira Agora eu gostaria de saber O que leva Uma pessoa adulta Uma doutora Um doutor Um administrador Condenar o uso Alegando que não faz Efeito Alegando que não tem Comprovação científica Ouvi um médico Hoje Esse médico foi muito claro Ele disse Que idiotice estão fazendo Indagando Questionando A performance De hidroxicloroquina Cloroquina Já não dá mais O saquinho estourou Disse ele Do que temos Então De ensaio De ensaio Científico Pois Por incrível Que pareça O que temos É justamente A hidroxicloroquina Cloroquina O zinco A azitromicina E a ivermectina São ensaios Não São testes Científicos Resultados Num apanhado Muito grande De pessoas No mundo inteiro Se dado Na dose Se dado na dose Certa Não há Contraindicação Não tem Efeito Anticardiológico Sei lá Não tem Não tem Não tem Não tem As afirmações Médicas Dizem Exatamente Que não Não é que não notou Não tem Aí falam do estudo De Israel Que já está na Fiocruz Para ser Estudado Mas se esquece Do estudo do estudo de Minas Gerais Do soro Contra a Covid Que não é vacina E aí começam de novo A mostrar O preço de um tratamento Com remédios De profilaxia Para se impedir Que o paciente Vá ou venha Ou não sei o que Este remédio de spray O soro do Brasil De Minas Gerais Vão derrubar Os custos De paciente E é isso Que está apavorando Muita gente Lamentavelmente Médicos, cientistas Pesquisadores Pedindo a oficialização De remédios antigos Nas pesquisas E que atuam Comprovadamente Contra a anti Como antivirais Perdão Anti-inflamatórios Poderosos Usados Há muito tempo Inclusive Desde o começo Da pandemia E estudado Em amontoado De testes Em pessoas A Anitta Anunciada Numa sessão Solene No Palácio do Alvorada Pelo ministro Da tecnologia O nosso astronauta Marcos Pontes Eu preciso perguntar Por que é que estão negando? Por que é que estão negando? Muito bem Como eu sou para decidir? Como eu sou para Dois Perdão Três pontos Quer dizer Conclusão Então Ser Vamos lá São milhares De exemplos E comprovações De eficácia Milhares De todos Esses remédios Ah Sobrevivência 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 Lembrando que Uma revista Médica Americana Eu vou falar Sempre isso No dia 7 de janeiro Publicou A comprovação Da eficácia Da hidroxicloroquina E da Ivermectina Ivermectina Uma revista Americana Norte-americana De ciência Médica Vocês vão ver agora Uma parte Sensacional Mas antes Vou colocar Vocês vão ficar Impressionados É assim Ah Isso aí foi montagem Mas daí eu busquei E eu estou vendo aqui Num Num site Que não é montagem Que é O resultado Positivo Disso aí Eu só quero dizer O seguinte Nenhum Dos grandes Médicos Brasileiros Disse Que se você Tomar Você não vai pegar Você pode Até pegar É difícil Você pegar Quem tomou A grande Maioria Passou Batido Então presta atenção De cento e quarenta e poucos Um faleceu E quem não tomou De trezentos e quarenta e cinco Treze e quatorze Faleceram Isso é Ciência Porque se isso não for ciência Por que é que não prenderam agora Os médicos Tem que prender Porque se eles estão falando que dá certo E tem uma porrada de gente Associação médica Ou sei lá o que Falando que não dá resultado Que não é comprovado Que não funciona Uma das partes tem que ser responsabilizada Ou uma Por divulgar Fake news Por instigar o uso de algo que não funciona Ou a outra Que está tentando Defender o sei lá o que Contra a vida Tem que ser preso Tem que ser preso Vocês tem que prender a doutora Lucy Kerr Vocês tem que prender a doutora Lucy Kerr Você quer mais divulgador do tratamento Da 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 Ivermectina Inclusive eu uso Tem que prender o doutor Cássio Prado Tem que prender Como é que chama o ex-secretário de saúde do Dória Que pegou lá que eu esqueci Doutor o que Que foi pego no Com a mão na botija Com ele receitando hidroxicloroquina pra ele mesmo Tem que ser preso O médico Clínico lá do 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 Círio Libanês Doutor Davi Uipi E o do Círio Libanês Meu amigo lá Fantástico Agora vai Vai virar Artista de televisão Também falou Que se curou com hidroxicloroquina Tem que ser preso Doutor Glaucio Rogério Doutor Antônio Juan Morreu infelizmente do coração Não foi disso Tinha que ter sido preso A doutora Nilce Yamaguchi Defensora da vida no Brasil Heroína brasileira Doutora Angela Xavier Doutora Doutor Dante Serra Doutor Von Mullen A médica lá de Porto Seguro Tem que ser preso O ministro da tecnologia Tem que ser preso Mas sabe o que acontece na verdade? Essa imprensa ela só dá ouvidos a quem lhe interessa E compra E compra Teorias de conspiração E assume essa teoria Para ser A mãe da criança Para ser a mãe da criança E por isso Estamos nós jornalistas Que dependemos Para viver e sobreviver Da profissão Estamos perdendo credibilidade 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 Quem quiser debater comigo isso Eu estou aqui à disposição Inclusive Aqueles ferradões Das grandes redes De televisão Se quer debater comigo Eu Me comprometo Não tenho problema nenhum Mas tem que Eu vou fazer pergunta Você faz pergunta Não é só eu acho que Não Eu faço uma pergunta Responde Você faz uma pergunta Eu respondo na lata Doa quem doer O que não se pode É ter rabo preso Com a inverdade Com a transparência Do fato O dia que eu menti Eu já disse Não exerço mais A minha profissão Eu não serei digno De mim mesmo Eu posso ter errado Inconscientemente Conscientemente Jamais Conscientemente Jamais Então que prendam Esses doutores Sem falar Nos Cientistas Pesquisadores Que se mande prender Aquele Doutor Pesquisador Que ficou Diante Do 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 americano, implorando, dizendo, parem, parem, tudo vocês estão fazendo, peço pelo amor de Deus que pelo menos investiguem o que eu estou afirmando, só que em nome dos grandes não se faz isso, não é? Hidroxicloroquina. Agora deixa eu me armar aqui, porque uma pessoa armada é uma pessoa que pode estar preparada para a sua defesa, só isso, para isso é me armando aqui, porque eu tenho autorização para isso aqui, pronto, já me armei. Por favor, o vídeo número um, hospital, olha assim, nós vamos buscar isso aí, vocês vão notar que tem lá na etiqueta do respirador, hospital, cadê o meu papel? Está aqui, fora isso, 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 eu também tenho isso aqui. Maternidade Dona Lindu, deve ser Lindu ou Linal, eu não sei, lá de Manaus, está escrito na etiquetinha lá, na UTI. Inalação da Jucicleia de Souza Lira, ela tem 41 anos. Maternidade Dona Lindu ou Dona Linou, Manaus, Amazonas. Doutora Michele, fazendo nebulização em Manaus de hidroxicloroquina, evitando que pacientes sejam entubados, porque entubou, né? Porque lá, do jeito que está a coisa, valia tudo e ela fez isso aí. Olha só, e ela fala até de quem é esse protocolo, que nós também fomos buscar em Nova York. Vamos ver, vídeo um. Olá, pessoal, hidroxicloroquina nebulizada, igual do doutor Vladimir Zelenko. Vocês vão acompanhando aqui comigo? Acabou de instalar, né? Acabou de instalar. Vai respirando com... Eu estou filmando para vocês verem que é verdade. Tá melhorando, Jucicleia? Melhorou de zero a dez quanto? Cinco? Seis? Sete? Oito? Melhorou de ar. Melhorou de zero a dez, melhorou oito, a falta de ar. Seis? Não, não. Vocês entenderam nada. Vocês vão entender agora. E eu já estou aqui com o texto, uma carta do doutor Zelenko. Bicho, é feio, cara. Tem uma barbona desse tamanho assim, ó. Mas é uma das maiores competências médicas de salva-vida do mundo. Eu estou tentando abrir aqui o meu... esse negócio aqui. Como chama isso aqui? Tablet. Fala com o papai, Tablet, vai. Fala com o papai. Danado, viu? Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão ver agora, então, a paciente que ia ser entubada. Estava em estado avançado de comprometimento pulmonar. Essa aí que vocês viram recebendo exatamente a nebulização com hidroxicloroquina. E agora, e agora, lá no Acre, em Rio Branco, estão fazendo também procedimento com bicarbonato de sódio. Sal de cozinha. Sal de cozinha. bicarbonato para inalação. Não façam em casa. É perigoso. Não façam em casa. Hipertensos. Não façam em casa. Mas é um procedimento médico. Então, vocês vão ver agora. a doutora Michele, ou sei quem está falando lá no hospital na maternidade em Manaus, onde estava internada Juciclé de Sousa Lira de 41 anos, ela que nem falar podia, tipo assim, de ontem para hoje. Ela fez a inalação com a hidróxido. de ontem para hoje. Agora, vejam, sabendo disso, tendo testemunho da paciente, da médica, do ferradão cientista, presta atenção. Será que ninguém vai se ligar que é preciso pelo menos tentar? Que não é no primeiro que você vai cair. Você não vai encher o rabo do paciente de hidroxicloroquina, porque aí ele vai entrar em parafuso. É o segundo vídeo de Manaus. Vejam. Estou aqui com a paciente Juciclé, nossa primeira paciente que fez a nebulização com hidroxicloroquina, protocolo do doutor Zelenko de Nova Iorque. Conta aí para a gente, Juciclé, o que você achou da nebulização? Pois é, eu achei 90%. Eu estava sem falar mesmo, muita dor no peito, porque eu não conseguia falar realmente. E hoje eu estou aqui, tomando aqui um gal sozinha e para vocês verem, sem a máscara, para mim é um 90% de recuperação total. E é isso. Manda um beijo aí para o pessoal. E um beijo e pode tomar confiante. nebulizar. Isso, Nebulizar. Verdade. Fiquei boinha, boinha. Então, tá bom. Agora eu saio dessa. Alô, alô? está aí a carinha feliz da paciente ainda na minha tela congelada aqui. Eu estou com o site. Eu estou com o site. www. estou mostrando tudo. Será que ninguém vai ver esse negócio? www.zezelencoprotocol.com Então, é www.t de tatu h e é o a os as em inglês. Tudo emendado. Zelenco com z e l e n k o emendado em protocolo menos o o final. Fica protocolo. Ponto com. E aí, nós entramos aqui para quem quiser um um review de todo o estudo. Tem também aqui nesse site. E ele está dizendo o seguinte. O resumo os médicos que foram envolvidos aqui. Martin School Holland Derwan e Vladimir Zelenco. No dia 30 de junho de 20 aprovado em 3 de julho de 20 e também colocado no dia 3 de julho na rede na grande rede mundial às 8 e 52 hora do oeste americano. Ou seja, hora de Nova York. Não, perdão. De Los Angeles. Vamos lá. Ou do Centro-Oeste. Objetivo. Descrever os desfechos de pacientes com doença coronavírus em regime ambulatorial após o tratamento precoce com zinco e hidroxicloroquina em baixa dose. Aí depois ele em baixa dose você pode fazer a inalação. Iazitromicina. terapia tripla dependente da estratificação de risco. Aí ele está dizendo após 4 dias após 4 dias vamos ver aqui 37 pacientes tratados e elegíveis que foram confirmados por testes de IgG foram incluídos no grupo de tratamento total 141 208 dos 335 pacientes não atenderam aos critérios de estratificação de risco e não foram tratados. Então trataram 141 e não trataram 208 dos 335 141 141 pacientes idade mediana de 58 anos 73% do sexo masculino receberam uma prescrição para a terapia tripla para 5 dias dados de referência independentes de 377 pacientes confirmados da mesma comunidade foram usados como controle não tratado 4 de 141 pacientes tratados 2,8% foram hospitalizados 4 o que foi significativamente menos em comparação com 58 de 377 não tratados 15% dos não tratados foram para a UTI aí ele faz a porcentagem a chance de hospitalização dos pacientes tratados foi de 84% menor do que no grupo não tratado quer dizer com um estudo desse aqui detalhado detalhado não é infalível é detalhado a pessoa insiste em não querer fazer o protocolo para impedir tudo isso aí eu não entendo sinceramente eu não entendo sinceramente e agora estou recebendo aqui do meu amigo do hospital lá de Brasília Distrito Federal um outro vídeo importantíssimo também que se não me engano ele estava junto com o pessoal da Record Brasília deixa eu ver aqui não mostrando o tratamento com com o sal né com o sal vamos ver aqui peraí deixa eu ver aqui um pouquinho eu vejo já comigo é assim vamos ver deixa eu ouvir vamos ouvir é um médico viu chama João Rodrigues ele é médico lá em Rio Branco João conseguiu depois de fazer um tratamento a base de bicarbonato de sódio destinado a casos leves moderados e graves da doença a melhora foi extremamente significativa coisa que até eu mesmo como médico e clínico me surpreendi me surpreendi porque eu nunca tinha visto uma melhora tão é outro estudo da Universidade Federal do Acre junto com a Fiocruz lá do Rio de Janeiro maravilhoso isso é coisa brasileira então essas coisas gente só nos alerta para o seguinte não podemos admitir o uso não podemos admitir o uso de remédios da vida que causam que trazem vida politicamente politicamente tá certo então tá aqui escrevi tudo me armei bem né doutor Vladimir Zelenco já passei para vocês o site e vamos nós agora falar de falamos da vacina falamos da da covid ou do covid vamos falar agora de sacanagem o que o Brasil mais tem é o que o brasileiro mais gosta atenção um vídeo que eu recebo no fim da semana passada guardei para hoje me deixou perplexo perplexo você sabe que piratear as coisas é crime sabotar as coisas é crime então prestem atenção Ribeirão Preto preste atenção um abraço ao prefeito de Ribeirão ele é do mesmo partido do governador ele não tem nada com isso quero eu acreditar não tem nada com isso mas alguém em Ribeirão tem ou alguém no estado tem ou quem pôs o negócio ou quem tentou presta atenção olha que sacanagem mostra olha aí a obra obra de Ribeirão Preto ó escreve aqui olha vocês está vendo esse adesivo aqui eu vou tentar arrancar ó um adesivo mostrar para vocês aqui é um adesivo isso daqui ó ó rapaz está saindo olha saiu a obra do governo federal mano ó implantação do corredor de ônibus ciclovias da avenida do café no município de Ribeirão Preto São Paulo ó o adesivo aqui onde estava em cima da bandeira do Brasil rapaz olha patrocinada Brasil governo federal que absurdo né gente que coisa pornográfica que coisa nojenta isso foi programado presta atenção foi recortado foi recortado foi colocado em cima meu Deus do céu que vergonha precisa disso uma pátria maravilhosa como essa um país maravilhoso como esse governo federal fazendo corredor de ônibus lá em Ribeirão Preto patrocinando pelo menos qual é o problema de deixar isso aí qual é o problema de deixar isso aí por muito menos estão distribuindo fotos de um governador aí dizendo da vacina em lugares que não tem em estados que não tem nada a ver com São Paulo é triste realmente é triste tem que se apurar isso que está acontecendo tem que se apurar a gente fica dando bolas né pra que pessoas gente sem caráter gente sem instrução instrução cristã instrução do certo e do errado só isso inconsequentes eles não estão nem aí que absurdo que absurdo assim como foi absurdo com todo respeito nobre ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal que está presidente do do S do Superior Tribunal Eleitoral deu mostras de que algo não vai bem na corte do Brasil aliás há muito tempo já há algum tempo a gente nota que algo não está bem na corte do Brasil Barroso afirmou que a Venezuela tem regime de direita e conservador desde a época do Hugo Chaves disse ele uma tirania de direita Barroso afirmou também que pessoas que não conviveram com a ditadura são influenciadas por discursos dos que têm saudade de um tempo que não existiu o ministro que está presidente do TSE se mostra com isso que realmente é defende o autoritarismo que com os olhos comunistas viu viu diante dele a reação das forças armadas a pedido da população brasileira contra os assassinos terroristas que queriam tomar a liberdade e as riquezas do Brasil inclusive no Planalto fugiram para Porto Alegre e de lá se mandaram e que estavam fazendo isso em nome da União Socialista Soviética e também do governo cubano do carnificida Fidel Castro que até hoje oprime o maravilhoso povo cubano ministro Moraes o senhor quer um discurso mais antidemocrático do que esse ministro Barroso o senhor veio para confundir e não para explicar não é só o senhor neste Brasil pensa assim eu parabenizo sua mente maravilhosa sua inteligência superior mas não tem nem que indagar a concordância mas o povo não é mais bobo ministro só parte da mídia é que é boba quer dizer interesseira dá ouvidos e espaço a tanta besteira que o senhor falou com todo respeito data vênia sem falar na ditadura judiciária que virou isso aí se comporte ministro respeite a população do Brasil houve mortos sim violência sim as forças armadas respondendo exatamente contra aquilo que ela sofreu e o povo também violência e mortes temos muitos fatos muitos fatos registrados e temos muita gente se aproveitando de pseudos fatos ou fatos distorcidos para levar vantagem financeira deste período ministro barroso que foi nomeado em 2013 por Dilma Rousseff no lugar do grande senhor ministro Carlos Aires Brito de quem eu sou fã lamentável né então você vê como é que nós estamos no Brasil vamos em frente que me sigam os bons com todo respeito deve-se respeitar o ministro da corte do Brasil não se precisa concordar como eu fiz agora jamais vou concordar com esse discurso de desviar o nível da verdade para um nível mais baixo e comparar Venezuela com um regime de direita e conservador uma piada né muito bem isso aí é discurso isso aí faz parte de uma cartilha para desviar atenção ou desviar culpas e o deputado estadual de Minas Gerais em que também sou fã alô Cleitinho ele continua mostrando atenção Brasil as barbaridades que os governos dos estados andam fazendo eu estou assustado com o preço do combustível no Brasil nós temos como que chama ele negócio que eu gosto de falar lá nós temos o que energético o que puxa aquele termo lindo acho maravilhoso acho fantástico falar isso aí nós temos uma não sei o que energética matriz nós temos uma matriz energética limpa fabulosa fabulosa nós temos inclusive da suja que é o petróleo fabulosa do carvão fabulosa da limpa monstruosa maravilhosa e o deputado Cleitinho também é daqueles como eu inconformados com o preço que o caminhoneiro que transporta tudo que nós precisamos por enquanto quando o Bolsonaro terminar em 2026 vamos ter as ferrovias se Deus quiser já está valendo lá né não sei quantos centenas de caminhões um um trem um comboio de ferrovia substituindo centenas isso não dá desemprego para caminhoneiro nós temos excesso de trabalho para o caminhoneiro no Brasil não é muito bem preço da gasolina Brasil você vai ver a parte que toca os estados do Brasil Bolsonaro avisou o presidente da república que eu apoio o presidente da república do Brasil que eu apoio disse que se os governadores diminuírem o imposto sobre o combustível ele zera se eles zerarem também vocês vão ver agora a coisa é braba é revoltante ele é de Minas Gerais mas serve para todo o Brasil tem alguns valores diferentes mas está ali vamos ver Fala galera acabamos de abastecer o carro quero mostrar para vocês aqui porque eu vou tocar na ferida vou continuar tocando a ferida aqui olha o valor 204 reais certo agora desce mais embaixo um pouquinho vou mostrar para vocês o imposto federal só federal 27 reais agora olha o estadual 63 reais quase 90 reais quase a metade que abasteceu o carro aí agora eu vou mostrar para vocês que esses impostos que vocês estão pagando aí para que que serve mostra aí população brasileira vem cá mostrar para vocês aqui olha está na hora de tocar no ferido estão vendo o preço da gasolina daqui a pouco a gasolina vai estar 7 reais tem que ter alguém para gritar para vocês agora eu quero mostrar para vocês por que a gente paga imposto tão caro e por isso que chega esse preço aí da gasolina porque é imposto caro mas sabe por que o imposto está caro não é para poder voltar para a população na educação na saúde é para bancar as mordomias dos três poderes executivo legislativo que é o meu e o judiciário eu vou dar alguns exemplos aqui do judiciário o STF dos ministros isso vale também para o legislativo para o meu e para o executivo olha isso aqui o que custou o judiciário 100 bilhões de reais vai vendo aqui eu estou falando para vocês vocês estão pagando imposto se a gasolina está desse preço aqui é para bancar a mordomia não é para voltar para a população eles têm 220 funcionários alguns desses funcionários é para poder arrumar a toga deles vocês têm noção disso? então o que eu queria mais aqui mostrar para vocês 11 mil reais de auxílio moradia além de ter o salário deles eles têm ainda 11 mil reais para auxílio moradia você tem noção que vocês estão pagando imposto é para bancar a mordomia isso precisa acabar o quanto antes por isso está desse preço aqui porque a hora que cortar da própria carne a hora que pegar mexer na estrutura do poder mexer em toda estrutura aí vai poder diminuir o imposto porque hoje o imposto você paga é só para bancar a mordomia tem mais vou mostrar mais a mordomia para vocês 90 mil reais de auxílio alimentação vocês têm noção disso? para juiz deputado senador que ganha aí até 33, 39 mil reais isso é um absurdo isso tem que acabar aí olha o preço que está aí tem que ter alguém para tocar na ferida compartilha esse vídeo para o Brasil inteiro porque vocês não estão pagando imposto para voltar para vocês eu vou repetir novamente esse imposto igual chega esse preço da gasolina aqui é para bancar a mordomia vocês estão entendendo? aqui olha e o salário está aqui 39 mil reais só que isso aqui é o teto tem gente aí que pega e ganha acima do teto acima de 39 mil reais fora os auxílios que eu estou explicando para vocês vou mostrar mais aqui isso aqui dinheiro público academia de ginástica custa 4 milhões de reais exclusiva 126 atletas de toga e agora para finalizar além disso tudo você que está vendo esse vídeo agora você paga a sua internet não paga? você não paga a sua internet? até a internet é você que paga para eles então isso precisa acabar porque senão a gente vai continuar pagando imposto caro que os impostos são os mais caros do mundo para continuar bancando mordomia do judiciário do legislativo e executivo isso precisa acabar a gente precisa sair da crise mexer na estrutura do poder está na hora de uma reforma política parabéns deputado você é daqueles homens que valeu a pena votar parabéns deputado Cleitinho né Belo Horizonte Minas Gerais Cleitinho parabéns Cleitinho está na hora de ministro está na hora de deputado senador pagarem seus planos de saúde pagar sua internet pagar seu carro normal país dos escândalos país dos exageros país dos desmandos quanto ganha um ministro do Supremo quanto ganha um ministro do Bolsonaro quanto ganha um deputado um senador um deputado estadual um vereador um prefeito banquem suas despesas eu recebi um texto aqui do irmão o Elias Aracate pai falou irmão Elias um abraço um bando de ladrões entrou no banco e o líder gritou ninguém se mexe não reajam porque o dinheiro não lhes pertence mas suas vidas sim todos no banco ficaram em silêncio e lentamente se deitaram no chão isso gente se chama conceitos para mudar mentalidades mude a maneira convencional de pensar sobre o mundo se ligue que estão fazendo isso com isso uma mulher ao longe gritou meu amor não seja ruim para nós para nós assustar o bebê mas o ladrão gritou com ela por favor comporte-se isso é um roubo não é um romance isso se chama o que ele fez profissionalismo concentre-se no que você é especializado em fazer enquanto os ladrões escapavam o ladrão mais jovem com estudos profissionais de contabilidade disse ao ladrão mais velho que tinha acabado de terminar o ensino fundamental rei cara vamos contar o dinheiro que temos o velho ladrão obviamente zangado respondeu não seja estúpido moleque é muito dinheiro para contar vamos esperar a notícia para nos contar quanto o banco perdeu é o que temos isso se chama experiência experiência em muitos casos a experiência é mais importante do que apenas o papel de uma instituição de ensino depois que os ladrões foram embora o supervisor do banco disse ao gerente que a polícia deveria ser chamada imediatamente o gerente respondeu para 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 vamos primeiro incluir os 5 milhões que perdemos do desfalque no mês passado e relatar como se os ladrões os tivessem levado também o supervisor disse certo gente isso se chama gestão estratégica aproveite uma situação desfavorável no dia seguinte no noticiário da televisão foi noticiado que 100 milhões de reais foram roubados do banco os ladrões só contaram 20 milhões e ficaram muito zangados e refletiram nós arriscamos nossas vidas por míseros 20 milhões enquanto o gerente do banco roubou 80 milhões em um piscar de olhos aparentemente é melhor estudar e conhecer o sistema do que ser um ladrãozinho comum borra botas isto se chama conhecimento e é tão valioso quanto o ouro conhecimento eu falo para vocês sempre aqui o gerente do banco feliz e sorridente ficou satisfeito pois seus prejuízos foram cobertos pela seguradora no seguro contra os 100 milhões do roubo isso se chama aproveitando oportunidades isto é Brasil o que muitos políticos fazem especialmente na pandemia usam para roubar e responsabilizar o vírus boa noite Brasil Brasil Se inscreva no canal Se inscreva no canal